E ainda sobre a OpenAI, os bastidores estão agitados por lá. A possibilidade da empresa se tornar uma estrutura com fins lucrativos vem repercutindo bastante. A mudança tem gerado preocupações sobre a segurança da tecnologia, já que funcionários e ex-funcionários alertam que o foco em lucros pode comprometer os objetivos sociais da empresa. Originalmente, a OpenAI foi criada para desenvolver tecnologias em benefício à humanidade. Agora, uma visão pautada por lucros poderia colocar esse ideal em risco. Segundo a CNBC, uma reunião foi realizada ontem e a gestão da startup informou que caso a mudança ocorra, a estrutura seria dividida em duas partes. Uma seguiria da mesma forma, enquanto a outra teria fins lucrativos. No entanto, não há detalhes sobre como isso aconteceria. Vamos acompanhar. E depois de anos de trabalho, um mapa da Via Láctea ficou pronto. Agora, nossa galáxia será estudada como nunca antes. O espaço tem muitos mistérios. Alguns deles podem estar mais perto das respostas, graças ao mapa infravermelho mais detalhado da nossa galáxia, que acaba de ser publicado na revista Astronomy e Astrophysics. Esse trabalho levou cerca de 13 anos para ser concluído, e inclui mais de um bilhão e meio de objetos espaciais. Com mais de 500 terabytes de dados, segundo os criadores, o mapa pode mudar nossa compreensão da galáxia. O projeto foi feito pelo Observatório Europeu do Sul, usando mais de 200 mil imagens tiradas pelo telescópio Vista, localizado em uma região no Chile 2.600 metros acima do nível do mar. A grande altitude e baixa umidade do local ajudam a fazer importantes registros astronômicos em infravermelho. O infravermelho é um tipo de luz que não podemos ver, mas que é usado para enxergar através da poeira no espaço. Este não é o primeiro mapa da galáxia, mas é o mais detalhado. Um estudo anterior, publicado em 2012, usou imagens do Vista também, mas tinha apenas um décimo dos objetos do estudo atual. Desde que os projetos de mapeamento começaram em 2010, mais de 300 artigos científicos foram publicados com base nas observações do Vista. Os dados atuais continuarão em uso para novas pesquisas nas próximas décadas, incluindo uma colaboração com o telescópio Gaia, que também mapeia galáxias distantes espalhadas pelo Universo. Música Música